Bem, nós estamos aqui na Praça Central, nós vamos conversar com o secretário Gustavo Rastelli sobre como está o andamento aqui da requalificação aqui da praça. Bom, nós estamos vendo aí que está partindo para os finalmentes, né Gustavo? É, boa tarde Valéria, em seu nome eu cumprimento a todos os colaboradores da Rádio TV Educadora. É uma gratidão estar aqui mais uma vez, poder falar com a nossa população bota-tense e sim hoje em específico falando da requalificação da praça aqui do Santuário, do Coreto. Como todos sabem, a obra foi dividida em duas etapas. A primeira etapa sendo a reforma aqui da Praça do Coreto e o calçadão que está sendo interligado às duas praças. A gente teve, né, durante o andamento da obra, algumas situações que precisaram ser ajustadas. A colocação do ladrilho hidráulico é uma colocação manual. Então teve durante esse período algumas etapas que precisou refazer em questão ali da argamassa, do piso. Então teve que fazer alguns ajustes. A questão também que teve que se colocar também o guiamento em todos os canteiros aqui da Praça do Coreto. Mas como você falou, a gente já está aí em 80% aí da colocação do ladrilho hidráulico, o piso, né. Então está finalizando essa parte que é a parte mais demorada. O pessoal também já iniciou a perfuração para a colocação dos novos postes para iluminação também. Com uma manutenção também da iluminação dos postes já existente. Terminando essa parte de colocação do ladrilho, inicia também a questão de estar passando a resina nos ladrilhos hidráulicos também. Para que a gente possa chegar aí na parte de finalização, para a gente inaugurar, liberar esse espaço aqui da Praça do Coreto. Para assim começar a início a obra na Praça do Santuário. O secretário, bom, a resina aí também depende da questão da chuva, né. Sim, todo o andamento não só dessa obra, como todas as obras, né, a questão do tempo é uma variável aí que tem que se trabalhar, né. O tempo ajudando, a obra adianta, dependendo da chuva a gente acaba aguardando. Mas está adiantado, está indo, né, dentro do cronograma. Então, como eu falei, teve a questão dos guiamentos, a questão do ladrilho hidráulico, na questão da argamassa na hora de sentar, também do material do piso, que precisou fazer alguns ajustes aí durante a obra. A questão do tempo também, mas a equipe vem trabalhando, tanto a equipe técnica do Obras, né, através da engenheira Vanessa, que acompanha, né, a responsável técnica aqui pela obra. E vem acompanhando a empresa, que ganhou a licitação e vem fazendo a execução da obra, para que a gente possa entregar serviços com qualidade para a população, num tempo mais rápido possível. Secretário, nós tivemos aí alguns questionamentos aí de alguns batataenses, né, sobre a questão ali do piso em frente ali, em frente à igreja mesmo, em frente ao santuário. Em que pé que está essa situação? É, teve alguns questionamentos, como você falou, sobre a retirada dos broquetes e a colocação do ladrilho hidráulico. É uma questão também, acho que é importante ressaltar, que o projeto aqui, né, é um projeto que tem recursos, tanto municipais, também é recurso do DAD. Esse projeto, ele foi encaminhado para o Conselho Estadual, Patrimônio Cultural Artístico, né, do Estado de São Paulo, aprovado por eles. Até a questão do ladrilho hidráulico, que está sendo colocado, foi definido pelo próprio Conselho Estadual. Então, a gente vem encaminhando, né, com a obra. Assim que finalizar aqui a parte do coreto, a gente inicia na parte da Praça do Santuário. Tá certo, mas está tudo certo, tudo sem, vamos dizer assim, nada que impeça que seja feito dessa forma? Não, todos os questionamentos que foram feitos, foi respondido pela equipe técnica da Prefeitura, né, através do setor de engenharia, né, em conjunto também com o setor jurídico da Prefeitura, né. Toda a documentação solicitada foi encaminhada, o projeto aprovado, aprovação do Conselho, né. Toda a documentação que foi solicitada foi encaminhada e vem encaminhando para que a gente termine aqui o mais rápido possível, a gente possa fazer a inauguração aqui da Praça do Coreto para a gente iniciar o serviço na obra do santuário. Então serão duas etapas mesmo, como você disse anteriormente. Primeiro vai se inaugurar aqui para depois se direcionar finalmente para lá. Sim, primeira parte, né, da obra que acaba sendo mais do que 50%, porque além da troca do piso aqui da Praça do Coreto, também está sendo feito o calçadão, né. Então está sendo feita essa interligação nessa primeira etapa da obra, ela é mais do que 50%, deve estar em torno aí de uns 66% da obra. Então terminando essa etapa aqui, a gente inicia a segunda etapa para que a gente possa finalizar, entregar, né, as duas praças, tanto a Praça do Santuário quanto a Praça do Coreto, unificada, requalificada, com acessibilidade para a população. Tem alguma, assim, alguma previsão de data, de tempo? É, como você disse, né, também a questão do tempo, né, esse período do ano, janeiro, fevereiro, é o período das águas, né, ele vai até março, mas está bem adiantado. A gente estava aqui também com a empresa conversando, a gente espera aí que comecinho de março a gente possa estar finalizando. Quem sabe no dia 14 de março a gente possa fazer essa inauguração. Ainda não tem essa data definida, né, porque a gente depende desse mês de fevereiro, o tempo está ajudando para que a gente avance aí nessa etapa final. Como eu falei, 80% do piso já colocado, a parte de iluminação também já em andamento. Aí depois a parte de pintura, a parte final, para que a gente termine aí finalzinho de fevereiro, começo de março, para a gente ter essa data para estar liberando esse espaço para a nossa população. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. É, eu que agradeço a oportunidade, né, da TV e Rádio Educadora, né, sempre aí para poder levar a boa informação para a nossa população, para que a gente possa aí também prestar conta do dia a dia aí da gestão do nosso prefeito Juninho Gaspar, vice-doutor Ricardinho e da Secretaria de Obras. Obrigado. 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 Obrigado.